. 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 A gente vai passar? Já estou na outra vitória, estou indo até a estrada, pois estou indo até a estrada. Já estou indo para o tamanho, já estou indo para o arduo, já estou indo para a gravidade em visual, já estou indo para a estrada. Já estou indo para o lado de baixo. Já estou indo para o lado de baixo. Aqui não podemos mesmo passar dos 30, tem que ser mesmo, com as restrições, se quiser muito ir regular, mas está ali a frente, não é nada especial, quase quer dizer que as nossas estradas O que é que é 44, vai só, é 6 drive, sim, é 6 drive, é 6 drive Mas este, pelo menos não sei se esta opção se é ou não, mas havia também a ideia de que o X5 era melhor para offload Eu não consigo muita grande diferença entre um e outro, eu já disse isso a várias pessoas, acerto? Se pusés qualquer pessoa aqui sentada ao volante com a mesma motorização a pessoa não sabe se está no X5 ou no X8 Portanto, não se nota muita diferença, se tiver o mesmo motor, o nível de prestações é muito parecido E o porto do carro este é mais pesado ou...? É ligeiramente mais leve É mais leve este O X5 tem 2.7, este aqui vai ser 2.5 se calhar Mas a pessoa não nota, tipo, tem uma utilização normal A nível de altura o X5 se calhar é um bocadinho maior, um bocadinho mais alto Quem compra este carro, o outro é mais pela questão estética Porque gosta mais do outro Tem um aspecto mais de Jeep Este tem mais um Jeep ou P É mais pelo gosto do carro A gente vai ver A gente vai ver Não tem mais Foundation É um aspecto mais Eu já tinha ver É uma jogada Esse aqui tá nele É um aspecto mais É uma porta de selic Ali atrás é que tem ali as rampas ali no meio O chute Isto aqui é a Medial Vista de Lisboa Não é aqui em frente não Então isto não dá? Isto não Só por ciclistas Estão sempre aí os chutes e as dos ciclistas Também é um deles que se magoam mais Uma de 300 euros fica ali mesmo Quase certo Isto pode-se vir mesmo para a Key Jeep? Não acho que não Isto é uma situação Isto é um... Um processo melhor Isto nunca tinha permitido fazer a idade É a primeira vez E acho que se entradas aqui com o carro Acho que tem uma coisa a ser Posso comprar um X5? Não posso ir para aqui? Não dá Não dá Não dá ideia Também quem compra o X5 também só vão dar capacidade Não dá um trabalho Ahahahah Não dá pra assim Só pra mim Não dá pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.